E aí pessoal, beleza? Eu sou o João Márcio Menino e sou o professor da Academia Brasil, responsável por ministrar vocês a disciplina de Química Preparatória para o Enem. Eu sou estudante na Universidade de Estadual de Santa Cruz, a UER, localizada na cidade de Leu. Eu atualmente tenho dois cursos na Academia Brasil. Um curso de Química Geral Preparatória para o Enem e um curso de Físico-Química Preparatória para o Enem. Se vocês observarem, no final do segundo curso, a gente tem uma introdução à Química Orgânica. Pois bem, está vindo aí um curso todo focado em Química Orgânica para o Enem. Cada uma das nossas aulas, ao longo do curso de Química, é focado em um tema que é abordado na prova do Enem. Então, geralmente a gente tem uma questão do Enem e um conteúdo, geralmente aliado a essa questão, para que vocês possam entender e aplicar os conhecimentos adquiridos naquela aula, certo? Então, para facilitar a interação, vocês podem assistir as aulas que estão presentes tanto na Unacademy Brasil como no YouTube. E vocês podem comentar, vocês podem seguir as aulas, vocês podem se inscrever no YouTube, inclusive, para acompanhar essas aulas que estão acontecendo. Tchau!